Branca, é o Lourinho aí com detalhes vermelhos nas luvas, o Noat Laha, o Nioh, o PP já se antecipou ali com o overcut de direita, agora mandou o swingão, consegue conectar a sequência ali, o cruzado de direita e o jabzinho de esquerda, o Nioh, já invicto o israelense, são 7 lutas e 7 vitórias, tentou encurtar ali o PP já, levantou um overhand de esquerda que passou ali no vazio, mas de qualquer forma ele conseguiu evitar o clinch. O Nioh, o Noat Laha, que treina lá na American Kickboxing Academy, junto com o campeão peso pesado do UFC, o Caim Velasquez, junto com a Vera, Daniel Corrêa, com o John Field, Luke Rockhold, grandes nomes que hoje estamos contando aí no UFC, treina lá na AKA, e aí portanto não, a gente já sabe que não tem treino fácil no Noat Laha, a mão direita entrou no cruzado, depois do ataque do PP que passou no vazio, a galera gostou. O ataque do PP, o último golpe ele foi com o punho esquerdo, passamos do primeiro minuto, Luciano Andrade, o que você está achando do início dessa luta? A luta bem equilibrada, com uma pequena vantagem para o Lahat, os dois estão trocando e são especialistas na luta de chão, mas até o momento tem um certo equilíbrio. O PP tem que se recuperar, vem de duas derrotas seguidas, perdeu para o Felipe Arantes, o Felipe Sertanejo, no TUF Brasil 2 finale, foi nocauteado no primeiro round, nocaute técnico, logo depois ele perdeu para o Sam Cecília, também foi nocaute técnico do primeiro assalto no UFC Goiânia, aí no clinch, ajoelhada, de ambos atletas, consegue na marra, liberar a cabeça e o pescoço ali, o PP, coloca o Noat Laha com as costas na tela, o Israelense tenta... Se desvencilhar no clinch, mais uma vez, ajoelhada, entrou, mas não pegou em cheio ali o frontal do PP, e vamos que vamos, o ideal para o PP é cinturar e botar a luta para baixo, né, Kirem? Exatamente, isso é o ideal, ele está esperando o momento certo para se aproximar, e agora eu vejo o PP mais confiante na luta em pé do que na sua última luta. Olha, mandou o swing da ube direita, explodiu ali na cabeça do Noat Laha, ele sentiu o level lockdown rapidamente. Ele se levanta, aí permanece nos dois no clinch, olha, o tovelada quase. Tanto está mais confiante, que está seguindo aí na trocação, já teve oportunidade de grudar no adversário e puxar para a guarda, que é uma coisa que ele já fez várias vezes, mas não puxou, provavelmente se for puxando, ele quer cair por cima. Mas, olha, ajoelhar na voadora, então acabou, que espetáculo, brutal! Bom, meu fredo, o PP, levando a galera ao delírio, se recuperando depois de duas derrotas consecutivas, e agora fazendo a festa com a galera de Natal e no Brasil inteiro. Um luxo! Essa ajoelhada voadora, esse nocaute, olha aí, essa festa, imagens espetaculares, a vibração da galera, e um nocautaço do Godofredo, o PP, olha aí a confraternização, ali com o André Dida, uma turma inteira, um verdadeiro espetáculo, vamos ver de novo no replay, olha lá, entrou a joelhada de esquerda, ficou sem pai nem mãe, foi nocauteado, quebrando a invencibilidade do Noa Niolaha, deu o Godofredo, o PP, Luciano Andrade. Olha, impressionante, dá para dizer que o Godofredo, o PP é outro lutador, até então era praticamente um lutador unidimensional, que dependia quase que exclusivamente...